Bom dia, bom dia. 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 Mas, como nós temos tido dificuldades para tal, nós temos ainda, como é que eu posso te dizer, a tranquilidade, a inteligência suficiente para não cometer erros que possam nos prejudicar em tudo aquilo que a gente vem desenvolvendo nesses últimos anos. Anderson, boa noite. Qual é a avaliação de vocês dessa lei do silêncio que foi feita pelo Palmeiras desde a semana passada no jogo contra o São Paulo? De uma certa forma, ela teve um efeito contrário do que vocês esperavam? Ela trouxe mais pressão para o time do Palmeiras numa semana tão decisiva do que o que foi até passado para a imprensa de que seria para blindar o técnico Abel Ferreira, a comissão técnica portuguesa e os jogadores? Obrigado. Absolutamente. Não foi por isso que nós não vencemos. Nós tomamos uma decisão porque nós entendemos que naquele momento era a melhor forma de nós blindarmos a nossa equipe. E como disse para vocês agora há pouco, nós continuaríamos com essa posição. Nós estamos aqui agora, nesse momento, únicamente por respeito, em razão de nós não termos conseguido o nosso resultado. Anderson, exatamente sobre isso. Você disse que é para melhorar o futebol, Vinícius, da ESPN. Eu, sinceramente, não vejo como melhorar o futebol fazendo greve de silêncio. Pelo contrário, é uma desinformação que o seu torcedor, os seus jogadores não falam, o seu técnico não falam. Então, pensando nisso, que vocês estão desinformando o seu torcedor, você acha que esse blindar é também um protesto com o CBF, com a comissão de arbitragem? O que isso beneficia o Palmeiras com a lei de silêncio? Vinícius, você pode perceber que o Palmeiras, apesar, nessas últimas semanas, ter tomado uma decisão, ele não deixa de comunicar ao seu torcedor. Ele tem um serviço de comunicação hoje muito atuante e que vem sempre dando as satisfações necessárias ao seu torcedor. Então, o nosso posicionamento sempre, e principalmente quando o nosso treinador aqui senta, é sempre pela busca do melhor futebol, daquilo que todos nós aqui nos propusemos a fazer, da melhor forma possível, da forma mais transparente possível, da forma mais isonômica possível, para que a gente tenha sempre o nosso produto extremamente valorizado. Essa é a nossa paixão, esse é o nosso desejo. E quando nós deixamos por algum momento, ou tomamos uma decisão por não falar, nós não deixamos de comunicar. Nós continuamos a trabalhar sempre em prol do melhor futebol. Ô Anderson, com essa lei do silêncio do Palmeiras... Ô Anderson, com essa lei do silêncio do Palmeiras, é claro que a gente não consegue ouvir as explicações do treinador, mas você tem mantido contato com ele no dia a dia da academia de futebol, no dia a dia do Palmeiras. O Abel Ferreira te pediu reforços para esse segundo semestre, para as competições que o Palmeiras ainda vai disputar? Sim. Sim, Abel é um treinador extremamente exigente, é um treinador extremamente competitivo, ele nos cobra o tempo inteiro, mas, ao mesmo tempo, ele tem consciência de tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Eu poderia dizer aqui, e eu já disse na pergunta anterior, que nós buscamos, sim, algumas alternativas, mas nós não vamos buscar de qualquer maneira, porque nós temos que dar uma satisfação. Se nós encontrarmos as situações que nós entendemos que sejam ideais, nós, assim, vamos fazer. Nós temos muita consciência, como eu disse no início, daquilo que nós estamos fazendo. Então, não é à toa que o Palmeiras chega e está na situação que ele está hoje, sempre brigando por todas as competições em que ele participa. E não só brigando, eu acredito muito que, nos últimos anos, o Palmeiras tem vencido muitas destas competições. Anderson, boa noite. Perdão. Aqui, só, direita. Ainda em cima dessas questões de possíveis reforços para o Palmeiras, desde janeiro o clube perdeu o Danilo, e aí batendo ainda nessa tecla do tal do camisa 5, porque até no dia 31 de maio, o Abel Ferreira, aqui em entrevista coletiva, falou da incapacidade que o Palmeiras teve de achar este jogador. Então, dentro desse planejamento do clube, vocês acreditam que também está atrasado, já que desde janeiro vocês perderam uma peça importante, e o próprio treinador, há quase dois meses, já falou sobre essa incapacidade de ter achado este nome? Se você lembrar bem, o Abel tem cobrado isso, não desde essa temporada, desde a temporada passada, não só do número 5, como nós, e como eu disse para vocês, o Palmeiras tem um planejamento, ele sabe o que ele precisa buscar, mas tem momentos que a gente precisa ter a tranquilidade para não precipitar. Eu posso citar o exemplo, nós tínhamos uma necessidade de buscar um extremo, tivemos a paciência suficiente, e acabamos por trazer o Arthur, que acabou por encaixar muito bem na equipe. Nós não nos escondemos, apenas, nós temos muita tranquilidade, muita consciência, para poder fazer os movimentos que sejam ideais para o clube. sem a precipitação, às vezes, te leva a tomar decisões que acabam por fazer com que a sua instituição pague por muito tempo. Então, a gente procura ter esse equilíbrio para sempre poder tomar a melhor decisão. Anderson, boa noite. Miguel Salek, Rede Nacional de Notícias. Falar um pouquinho dentro de campo, já que você é a voz presente aqui, como lidar com essa crise técnica, essa dificuldade que o Palmeiras está em queda quando os principais rivais estão no momento de ascensão. Como que isso vai ser trabalhado para melhorar, para o time voltar a competir em um nível igual ou até melhor que os seus rivais? Obrigado. Acho que você falou a palavra-chave. Precisamos trabalhar mais e mais, como nós fazemos até todos os dias, mas encontrar o porquê, a razão, principalmente depois do período data FIFA, que acabamos perdendo um pouco ou deixamos de trilhar naquele caminho que nós vimos nas últimas temporadas. Mas, como eu disse aqui, nós temos bastante consciência daquilo que nós fazemos. Temos que aguentar, temos que suportar, mas, principalmente, trabalhar muito duro para a gente poder voltar a encontrar o caminho. essa equipe que nós temos hoje é uma equipe extremamente competitiva. A nossa comissão técnica é excepcional, comandada pelo Abel Ferreira. E acho que é importante dizer, ele não está aqui hoje porque foi uma decisão que nós tomamos. E, em respeito a todos vocês, ao nosso torcedor, decidimos, então, que eu estaria aqui. Anderson, aqui. Vocês adotaram a lei do silêncio depois de uma declaração do João Martins, que comandava o time contra o Atlético Paranaense. Ele dizendo que entendia que era ruim para o sistema o Palmeiras ganhar dois anos seguidos. E, desde então, nos jogos seguintes, tiveram pelo menos dois lances polêmicos envolvendo o Palmeiras. Teve uma... No jogo contra o Flamengo, teve uma dividida do Everton Ribeiro com o Richard Rios, que os flamenguistas reclamaram bastante de pênalti. E, hoje, também, um gol no lado do São Paulo, que o Dorival estava aí, técnico do São Paulo, disse que o gol foi legal na visão dele. Como que você tem visto a arbitragem desde então, desde essa declaração? E eu gostaria de saber se você concorda com ele que é ruim para o sistema o Palmeiras ganhar dois anos seguidos. O que nós buscamos o tempo inteiro é o melhor futebol possível. O futebol, hoje, nós, todos aqui, sabemos o quanto ele movimenta, principalmente na paixão do nosso torcedor. Então, nós não podemos estar a todo instante discutindo. Poderia, por exemplo, dizer a você quando você diz que o gol do São Paulo poderia ter sido validado ou não, eu poderia dizer para você que a falta do Luciano existiu, ele tomaria o segundo cartão amarelo, o Palmeiras ganhava de 1 a 0 e teria um jogador a mais durante todo o segundo tempo. O que a gente diz o tempo inteiro, eu acho que nós precisamos dar um basta, está sempre discutindo. Nós precisamos cobrar, sim, das instituições para que o futebol seja o mais transparente, o mais isonômico possível, porque é isso que todos nós buscamos. Nós precisamos estar sentados aqui nessa sala, discutindo aquilo que realmente ocorreu da parte técnica, da parte tática, daquilo que nós sabemos o que é o futebol, da paixão que nós temos por esse esporte. Anderson, Isabela da Placar, boa noite. Eu queria voltar na questão dos reforços, porque a gente viu nas arquibancadas hoje que é um tema que interessa muito ao palmeirense que está assistindo a gente. Você falou sobre as dificuldades que o Palmeiras tem encontrado hoje no mercado de trazer esses reforços, você falou do número 5, mas exatamente quais seriam essas dificuldades? O Palmeiras entende que ainda não encontrou uma peça que se encaixasse dentro do esquema tático que o Abel tem, dentro do elenco que o Palmeiras tem à disposição, ou seria uma política financeira que a gestão adota? Eu preferia chamar de uma responsabilidade que nós temos com tudo aquilo que nós fazemos. Esse ano, sim, nós tivemos a saída de um número grande até de atletas, se nós considerarmos o final da temporada de 2022, quando fomos campeões brasileiros. E só trouxemos dois novos atletas, que foi o Richard de Rios, que teve o seu destaque durante todo o Campeonato Paulista, e o Arthur, porque, como disse agora há pouco, era um desejo nosso de ter mais um extremo. Hoje nós buscamos, sim, especificamente um número cinco, temos encontrado dificuldade, até porque, quando nós traçamos o perfil, quando o nosso setor de análise de mercado define aqueles atletas que nós temos que buscar, existe uma série de variáveis. e eu, particularmente, procuro respeitar todo aquele processo que nós temos definido dentro do clube. O clube, sim, através da Diretoria de Gestão e Finanças, nos cobra sempre uma responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, também nos dar uma certa condição para tal. Mas, como eu te disse no início da pergunta, precisamos ter uma responsabilidade com aquilo que nós acreditamos que seja melhor para a instituição Palmeiras. O torcedor, sim, ele é um apaixonado, ele quer que a sua equipe esteja vencendo todos os jogos, todas as competições, assim como nós queremos, mas nós temos a entender todo o cenário para tomar sempre a melhor decisão. Boa noite, Anderson. Bruno Massa, da Web Rádio Verdão. Você falou muito sobre tranquilidade para fazer contratação de reforços e essa busca que não pode ser fora de uma responsabilidade. Hoje, o Palmeiras, na Série A, é o time que tem o menor elenco em número de jogadores, são 25. Não sei se você pode já confirmar a saída do Silvestre, com isso, cairia para 24. Essa tranquilidade, ela tem um limite e o Palmeiras entende que o número 5 é suficiente, por exemplo, para brigar por uma Libertadores e continuar na busca pelo brasileiro? Se você me permite, eu vou fazer uma correção. Eu não quero usar a palavra tranquilidade. Eu prefiro usá-la e, se você me permite, a palavra equilíbrio. Ok? Como eu disse e tenho repetido aqui em quase todas as perguntas, temos uma consciência muito grande daquilo que nós fazemos. Nas últimas Libertadores, o Palmeiras tem tido sempre uma participação muito positiva. se alguém puder me dar até a informação, principalmente na primeira fase, o Palmeiras tem sido líder 6 de 5, correto? O Palmeiras... Perdão! Perdão! 5 de 6, o Palmeiras tem sido líder sempre na primeira fase. O Palmeiras, nas três últimas Libertadores, por exemplo, passou em duas, porque acabou por ser campeão e foi semifinalista de uma outra competição com situações que acontecem no jogo. Perdemos, por exemplo, o Rafael Veiga no primeiro jogo, depois, quando ganhávamos e tínhamos uma condição durante a partida, tivemos expulsão, sofremos gols, aquilo que faz parte do futebol. Então, nós temos muita consciência do que é uma Libertadores, sabemos como disputá-la. Eu posso lembrar bem quando o Abel, a comissão técnica, principalmente, toma uma decisão, até porque nós jogamos contra o Bolívar o primeiro jogo da competição e nós tínhamos uma final do Campeonato Paulista. E, naquele momento, nós precisávamos tomar uma decisão, tomamos, trouxe um pouco um susto, vamos chamar assim, para o nosso torcedor, mas nós tínhamos consciência do que nós poderíamos fazer e acabamos por terminar a primeira fase como tendo a melhor campanha. Então, eu acredito muito que o Palmeiras sabe hoje disputar muito bem essa competição e a gente sabe também que esse elenco, apesar daquilo que eu tenho dito aqui desde o início, na necessidade de nós encontrarmos outros que possam aumentar essa qualidade, eles têm total condição de disputar essa competição até o final e, como eu sempre disse aqui, o Palmeiras não entra em nenhuma competição para não vencer. E, assim, a gente tem feito e eu sei que é repetitivo e a gente precisa ter o equilíbrio, a serenidade suficiente para não fugir daquilo que nós acreditamos que seja melhor para a sociedade esportiva Palmeiras. Obrigado a você. Boa noite, Barros. Rodrigo Fragoso, TNT Esportes. É importante esse momento porque há uma série de reclamações de vários clubes em relação à arbitragem. Não é só o Palmeiras que tem reclamado. É algo recorrente. O Flamengo chegou a fazer também uma greve de silêncio. Renato Gaúcho, recentemente, fez críticas duras. O próprio Arley, diretor de futebol do Goiás também, enfim. vários clubes estão, de fato, criticando a arbitragem no futebol brasileiro. Queria saber, os clubes conversam entre si para tentar buscar uma solução para a melhoria da arbitragem ou os clubes entendem que isso é de total responsabilidade da Comissão de Arbitragem e da CBF? O futebol é de responsabilidade de todos. Eu acho que chegou um momento, sim, a arbitragem atravessa um momento muito delicado. Nós citamos aqui, no próprio jogo de hoje, nós tivemos questionamentos sobre a atuação da arbitragem. A arbitragem de hoje, ela necessita do maior investimento possível para que a gente possa diminuir a quantidade de erros que nós temos tido. E isso é uma responsabilidade da Comissão de Arbitragem, da CBF e de todos os clubes. Nós não podemos nos furtar a isso. Eu percebo sempre que, principalmente, quando o Abel Ferreira está aqui e ele faz esses questionamentos, é única, exclusivamente, para que a gente possa ter o futebol mais isonômico possível. A gente não pode, a toda rodada, estar discutindo um problema de arbitragem. Mas, nós também não podemos deixar de dizer que isso é uma responsabilidade de todos nós, inclusive, da Confederação Brasileira. Boa noite, Anderson. Tudo bom? Pedro Cunha. Anderson, você falou sobre o Abel, sobre as falas dele nas coletivas aqui, sobretudo, sobre a arbitragem. E queria saber, vindo de você, o quanto você acha que esses episódios com a arbitragem, ele sempre cita do Bandeira, que falou com ele em espanhol, o quanto esses episódios com a arbitragem podem acabar prejudicando o Palmeiras em uma futura renovação com o Abel? Olha, o Abel é um profissional na concepção da palavra. É um profissional que vocês já conhecem, até por todos os momentos que aqui ele já esteve. A busca do Abel é sempre pelo melhor possível do próprio futebol. Ele traz sempre situações que possam fazer com que o nosso esporte evolua. E é lógico que isso acaba por trazer em diversos momentos discussões. Mas eu percebo muito que o Abel tem a consciência do que o Palmeiras o oferece, do que o quanto os seus atletas se entregam e buscam atender a tudo aquilo que ele sempre se posiciona, tudo aquilo que ele traz para eles. Então, eu acredito muito que nessa relação profissional entre Palmeiras e Abel Ferreira, ela continuará ainda, principalmente, até o término da nossa relação contratual. Anderson, boa noite. A fim de confirmação, existe um planejamento já pelo fim da Lei do Silêncio? Ela continua? E aí eu me refiro às coletivas do Abel Ferreira. Ela continua no fim de semana contra o Inter? Eu tive que conversar muito com ele para que eu estivesse aqui, senão ele estaria aqui. Até porque, como eu disse para vocês, para que a gente desse segmento a tudo aquilo que a gente se posicionou desde o jogo contra o Atlético Paranaense. Diariamente, nós discutimos nossos posicionamentos. Hoje, a gente tem uma posição em relação ao próximo jogo. O Palmeiras continua com o seu posicionamento, mas nós vamos discutir, sim. Vamos entender qual será a melhor decisão a ser tomada. Anderson, aqui. Boa noite. o silêncio, ele pode resolver os problemas do futebol brasileiro, na sua opinião? Eu acho que o Palmeiras nunca se silenciou. Nesses últimos anos, o Palmeiras sempre se posicionou e continua se posicionando para o seu torcedor, para a Confederação Brasileira, para todas as instituições. O nosso posicionamento, a nossa decisão foi única e exclusivamente por uma necessidade de blindagem do nosso elenco, como a senhora presidente colocou no último jogo contra o São Paulo. E é importante que a gente diga isso, e preciso repetir isso, o Palmeiras não se cala, ele briga por si, ele briga pelo futebol, ele quer que o futebol seja cada vez maior, porque é disso, é isso que ele representa dentro de todo esse cenário, para o seu torcedor, então o Palmeiras nunca se cala. Boa noite Barros, Mário do Correio de Itibaia, como que vocês analisam o protesto da torcida no final do jogo, e também a questão da temporada, como que você vê essa parte da pressão da torcida? Atravessamos um momento delicado, sim, temos consciência disso, e como disse, vamos trabalhar muito para reverter isso. Eu acho que nós já demos, nós sempre demos sinais e sempre mostramos ao nosso torcedor o quanto competente podemos ser. Esses atletas venceram e continuarão a vencer. Nós temos uma equipe extremamente competitiva. O torcedor, ele é um apaixonado, é acima de... Como é que eu posso te falar aqui? A paixão do torcedor sempre está acima. Eu acho que, na mesma forma que ele nos incentivou durante toda a partida, ele teve o direito dele de cobrar ao final dela. Encerrando agora a entrevista coletiva, obrigado a todos. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado.